A Vianca Brasil acaba de incorporar a sua malha aérea o primeiro Airbus A320 na frota da companhia. No total serão quatro aeronaves que estarão em operação até janeiro de 2012. A TV Panrotas esteve na cobertura do lançamento da chegada da nova aeronave e conversou com o presidente da empresa aérea José Eframovitch. O marco é um momento muito importante. O nosso crescimento histórico foi, por uma situação no ano de 2008, interrompido. Nós, de certa maneira, recomeçamos. E durante dois anos nós não fizemos absolutamente nada em termos de trazer aeronaves novas e muito menos aeronaves desse porte com capacidade de 162 passageiros. Então, esse momento para nós é muito importante. No ano passado, as três primeiras aeronaves Airbus A319, os cinco aviões A318, e agora a chegada do primeiro A319 aqui. Hoje à noite chega o segundo, amanhã chega o terceiro e no dia 12 de dezembro chega o quarto para que dia 2 de janeiro de 2012 tenhamos os quatro nas nossas rotas operando dentro da nossa malha. A partir de abril do próximo ano, começamos a receber o segundo lote de aviões A318. São cinco aeronaves que chegam de abril a setembro de 2012. Foi um ano maravilhoso, um ano de consolidação para o nosso projeto. Nós podemos dizer que crescemos mais do que 70% de janeiro de 2011 a janeiro de 2012 e sabemos que em 2012 a história não se repetirá dessa maneira. Pretendemos crescer sim, mas não nos moldes que crescemos nesses últimos dois anos. O próprio mercado não vai crescer da maneira que vinha crescendo nos últimos cinco, seis, sete anos. Mas, de qualquer maneira, estamos otimistas, sempre focando num produto diferenciado, com conforto, com entretenimento e fazendo tudo o que é possível e não para manter esses benefícios sem que isso custe mais para o cliente. Essa parceria com o trading é fundamental no sucesso do nosso negócio. E eu agradeci porque é o trader que está acreditando. É ele que oferece a passagem e é ele que pode dizer o produto que nós estamos oferecendo com tranquilidade. E hoje quem esteve aqui viu que pode continuar oferecendo um excelente produto tranquilamente, sem ter problema ou preocupação de que receba reclamações depois da viagem. A cobertura completa da chegada do primeiro aeronave Airbus A320 para a Avianca Brasil Apoio A320 para a Avianca Brasil